Voltei! E aí pessoal, beleza? Voltei aqui com o sexto episódio do Caindo na Noite. Então pessoal, antes de eu calar a boca aqui, porque eu vou começar o vídeo logo, porque senão eu não vou fazer nada hoje. Hoje vamos sair com a Linda de novo. E pessoal, pra você falar assim, mais um episódio do Gabriel que ele vai andar na cidade e blá 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 blá. Esse vídeo é especial, então não perca nada, nenhum minuto dele, porque você nunca sabe o que vai acontecer hoje. É especial mesmo. Então assista ele. Então vamos continuar aqui. Eles estão tocando aqui pra ficar ensaiado já, né? Que a banda The Rocks tem que ser... Eita! Nossa! Meu Deus! Já começamos aqui, ó, com um tempinho, um negócio sendo diário, né pessoal? Ó, já tá vendo? Nem começou o jogo e já tá pegando fogo na casa, velho. Que que você fez? Quem foi que fez a cagada dessa vez? Antoni é... Puta que pariu, cara. Já pegou fogo aqui, cara. Não era nem pra ter acontecido isso. Queimou o seu café da manhã, Antoni. Eu acho que você vai ter que pegar ele depois, cara. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá dentro. Não tem nada lá dentro. Então quem foi o dono disso? Dessa arte? É, vocês estão muito ferrados. Então antes de demorar aqui, pessoal. Esse vídeo é especial. De novo eu estou falando isso. Mas eu vou voltar daqui quando estiver de noite, beleza? Porque vai demorar muito até ficar de noite. E a gente tem que explorar... Deixa eu ver. A gente veio nesse prédio. Peraí, peraí, peraí. Depois... Ah, depois nesse. Tá, depois nesse. Depois nesse aqui. É... Que mais? Ah, a gente vai andar nos prédios aí, pessoal. Eu acho que... Por enquanto eu acho que eu já mostrei quase todos os prédios, sabe? Não, eu não mostrei esse aqui. Nem esse aqui. Mas de lá eu já mostrei tudo. E quando eu acabar de mostrar os prédios, aí a gente joga normal. E faz o fuzuê aqui, certo? E eu vou levar um dia os dois ir pra balada. Os dois não. Os três aqui. Os três vai ir tudo pra balada, sabe? Tudo bonitinho. É... Para de enrolar, Gabriel. Vai logo. Beleza, pessoal. Eu volto daqui a pouco. Aí, voltei aqui. É... Como eu... Eu nem tirei aqui pra vocês verem o negócio. Ó. Ó quem ficou doente, ó. Aí. É o quê? O Antônio fica doente e passa pra quem? Passa pra primeira aqui. Ah, é o que ele vê, né? Ou seja, a namorada dele. Ou seja, se fode aí, bruxão. E eu trouxe a outra pro trabalho... Perto do trabalho dela. Ou seja, ela trabalha... Ela trabalha em contrabando. É isso mesmo que eu estou vendo, linda. Você é bandida. Tá. O lugarzinho tá caído. A linda toca o quê? Teclado, né? Bom saber. Aí ela tem um tecladinho pra ela tocar ali. Vai de uma bebida, vai pra não ficar chato. Cadê todo mundo? Com certeza não estão aqui. Deve haver outro lugar por perto que haja uma coisa acontecendo. Certamente, né, velho? Porque isso aqui tá caído, né, velho? Vamos em algum que a gente já foi. Vai, esse aqui. Espero que tenha gente que seja o lugar mais digitado da cidade. Não, melhor, melhor. Vamos nesse aqui, vai. Ou no moedor. Minha filha, eu sei que acabou, mas... O seu happy war aí, mas... Tá uma bosta esse lugar. Chama a vigilância sanitária pra dar uma olhada aí, porque... Não sei, deve ter algum problema foda pro povo não ir aí. E ó, mexe, ó. Parece que é fechado em outro lugar hoje. Esse lugar tá chato. É, eu percebi, né, filha? Tá tudo chato, né, velho? Não tem nada aqui, ó. Só tem uma pessoa dançando. Não tem em cima? Nem em cima. Então vamos embora, vamos pra outro lugar, porque esse lugar tá caído. Acho que essa cidade tá caída, velho. Bridge de Porto tá caída. Vamos nessa aqui. Vamos no aquário que a gente tava indo. Que foi mais fácil. O melhor prédio que eu achar, eu vou começar a vir pra ele sempre. Toda vez de noite eu vou vir pra ele. Porque eu não acho um prédio bom. Eu espero que seja esse. Vai linda, vai linda, vai linda, vai, 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 vai. Aí. Aí. Vamos subir. Como vocês pediram, eu tô saindo bastante com a linda. Porque vocês falam, nossa, ela tá sozinha, sem o namorado dela. Pois é. Eu vou... Como eu disse, é surpresa sobre o namorado da linda. Eu não sei se ele vai voltar. Se ele vai voltar, se vai ter outra pessoa. Sabe, misteriosamente. Então... Não perca todos os episódios. Se assiste todos os episódios pra você saber se ele vai voltar mesmo. Esse lugar não tá caído, não, filha. Aqui não tem ninguém também, sabe? Não tem ninguém, velho. A cidade tá caída. Eu tô gastando meu dinheiro e a outra tá melhorando a habilidade no piano. Sendo que é ela pra tocar guitarra, né, velho. Não, filha. Você faz parte da banda, mas você não toca piano. Você toca guitarra, entendeu? Guitarra. Isso aqui, ó. Você toca. Para. Para de tocar. Eu sei que você está com sono. Não, eu não usei cheat. Eu não usei cheat. Eu usar cheat. Coisa feia, né? Mas eu não usei. E eu tô falando que não é pra usar. Só isso. Vamos no salão de propriedade pra ver se tem algo. Ué, por que que você não vai? Vai, filha. Seu lugar tá caído. Seu lugar tá caído. Seu lugar tá caído. Falando em caído... É... Vamos entrar no blog do Antonier? Depois? Porque ele tá dormindo, mas... Deixa eu ver aí. Cadê? 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 Esqueci onde é que fica. É networking. Ai, ai. Calma, eu já sei que tá aqui. Mas eu tô só vendo o que tem de novo. Não tem nada de novo. Quando ele acordar, ele acessa. Ah, você já tá aqui, já. Pilantra. Vá para o décimo primeiro andar. Ô, décimo primeiro. Ô, vigésimo primeiro. Vamos subir. Aê, garoto. Continue assim. Olha, esse lugar tá caído, mas tem uma pessoa aqui junto. Então, eu vou começar a tocar com ele. Vamos lá. Felicito Estuburno. Alto, né? Porque senão, não deixa eu entrar. Lazarenta. Money, bitch. Quem diria, o dinheiro pode trazer felicidade. Vai entrando, Lazarenta. Isso. Saia. Começar o James Sense. Fazer um James Sense. Criar novo blog. Como assim? Você não... Ah, pessoal. Esqueci, cara. Como eu trouxe... Como eu disse pra vocês... Que... Como... Como eu mudei de cidade... É... Você sabe que quando vocês mudam de cidade... Você perde tudo o que você tinha antes. Ou seja... Você pode observar que a Linda perdeu o namorado dela... Perdeu os amigos... Essas coisas. E o Antoninha, infelizmente, perdeu o blog dele. Ou seja... Adeusdoido.com Eu... Mas vocês falam assim... Mas você vai continuar o doido.com Não, pessoal. Eu não vou continuar o doido.com Porque aquilo era apenas um site exemplo. Então, quem vai continuar o doido.com São vocês. Eu vou liberar outra enquete. Só que não hoje. E não depois. É... Daqui um... Um mês, por aí. Eu tô pensando ainda. Vou liberar uma enquete pra vocês escolherem o nome. Vocês escolheram o nome da banda. Agora vocês vão escolher o nome do novo... Blog do Antoninha. Certo? E é isso. Vamos continuar aqui. Vai ficar doente também, vai. Já foi o... A outra que ficou doente aqui. Agora vai ser você. Aproveitar que eu tô aqui, pessoal. Eu vou comprar um guarda-chuva. Pra cada um. Pra ninguém ficar resfriado aí, velho. Que eu tô até vendo. Cadê? Cadê o guarda-chuva? Não tá aqui. Vai ver. Cadê aqui? Vou comprar esse daqui que deve ser mais forte, sabe? Um pra cada um. Pra não ficar... Aquilo. Pra não pegar resfriado. A outra... A outra... Tô... 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 Fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Antônio, pega a sua bateria. Linda... Pega o seu teclado. E a Ann... Pega o seu baixo... O seu baixo... Sua guitarra aí que... Aproveitar que você tá com ela. Vamos tudo para um lugar aí onde a gente pode tocar em público. Vai. Aqui. Perfeito no parque. Eu vou até tirar a chuva aqui pra eles não pegarem resfriado. Refriado Estações Mudar o clima para ensolarado Tem que ser um lugar onde tem bastante gente Deixa eu ver Aqui não tem muita Deixa eu ver Deixa eu ver onde é o lugar onde Posso ter bastante gente Ah dane-me se eu vou tocar aqui mesmo Vem todo mundo para cá Vem Por que que não dá Ah aberto das oito às vinte e um Que bosta Então vou fazer o seguinte vou cortar o vídeo de novo E quando estiver as oito horas Eu volto Pera aí Aí voltei aqui já deu Aqui o oito e pouco E já coloquei eles para vir para cá Cadê vocês Cadê vocês Cadê vocês Cadê vocês Todo mundo indo pegar metrô Que bonitinho Vem esse local chamado Chamado salão de propriedade Abre às quatorze horas Melhor em voltar Pera aí Melhor em o que Voltar nessa hora para entrar WTF A outra vai doente mesmo Dane-se Porque eu quero Porque eu sou foda E eu vou tocar lá de boa Esse aqui é o Antonia já Já louco Essa já está aqui Filho Não não Gabriel Ele está Está lá na casa dele Vou montar aqui sabe Bonitinho Devia quando eu instalar o show chime Vai ficar mais fácil Porque tem mais coisa de banda Assim E fica muito melhor É Não Começar de incêncio Blues Vai ser blues E esperar ela tocar Antonia está de terno Para que isso Que isso jovem E a outra está de vestido Hum Que que é isso Você percebe Como é que eles vestem roubo formal Para chutar o negócio ali Eu não entendi Mexa a banda The Rocks aqui Pessoal Deixa eu tirar uma foto De vocês aí Porque eu sou seu fã Já chegou Já chegou Nossa plateia É É Eu sei que vai chegar Uma hora Eu sei disso Está tocando Com o gorjeto Lazarenta Tem ninguém velho No parque Mas eles continuam tocando Porque eles Eles vão de cabeça Erguida E já era Tá Vou fazer todo mundo Voltar para casa agora Porque Eu acho que eu vou Para a balada de novo E pessoal Falando em coisa Sabe de uma coisa Eu não vou para a balada Mais Eu digo assim Nunca mais Eu vou fazer o que eu queria O que eu tinha que fazer Eu vou sair do apartamento É Realmente Agora chegou a hora É Que mais Então é isso Não Calma Não Serrei o vídeo ainda não Vai acabar o vídeo agora não Eu digo assim Eu vou Procurar uma casa E eu não sei qual casa Eu vou escolher Então No próximo episódio A gente vai estar de casa nova aí A gente não vai estar No apartamento A gente vai estar em uma casa Não vou comprar ela agora Mas se você tiver Se você joga no Bridgeport E tiver uma sugestão De casa para mim Escreva aí nos comentários Uma sugestão de casa Ou você que nunca jogou No Bridgeport E conhece uma casa Assim para me baixar Ou para O que você Ou você tem Que você fez E achou legal Manda para mim ver Ou Manda o link do download Se você tem algum download aí Porque Quero uma casa legal Mas você sabe que Essa casa Não vai ficar aqui para sempre Essa casa Quando eu mudar de cidade Vai ser excluída E Tchau tchau casa Então É só um aviso prévio Para quem Aquelas pessoas que Nossa Mas ele excluiu minha casa Não Seja um pouco rebelde Vamos Vamos marcar esse muro todo Vamos deixar esse muro Parecendo Não sei o que Não A linda vai embora Então Vai você Antony Ah Me perguntaram aí Também pessoal Fala Vídeo de uma hora Vídeo de uma hora Eu só não faço Vídeo de uma hora Por que? Porque tem gente Que não pode Assistir vídeo de uma hora Que eu conheço Aquela pessoa que Não tem internet boa Então Eu não faço muito vídeo De uma hora E também Eu acho que Fica muito enjoativo Para quem Para quem Sabe Eu acho que Fica muito enjoativo Só isso Ah pode ir Então Por isso que eu não faço Muito vídeo de uma hora Eu faço mesmo Se for especial Tipo O último episódio Do Do universitário Eu fiz Mais ou menos 55 minutos Por que? Porque era especial Como o último episódio Do Cair na Noite Vai ser especial Também A gente nunca mais Vai ver essa série Então eu faço ele Mais ou menos De uma hora Ou seja Vídeo de uma hora Pessoal já sabe Não é só no final De série Assim de Sims Isso aí Aí eu faço Vídeo de quatro horas Cinco horas Dez horas Isso é conta? Meu Deus Aí Teve uma inscrita Minha que falou assim Nossa Minhas contas Estão no inventário E o que eu faço? Pois é É esse o seu problema Não tem como Arrastar e nem apagar ela Certo? Então Eu tenho duas sugestões Para você Que eu acabei de ver agora A conta deve ter bugado No seu inventário E Não se preocupe Você não vai precisar Apagar elas Porque Quando alguma coisa Buga Bugou mesmo Ou você mudou de família Ou mudou de casa Assim E ela ficou lá Bugada Como essa aqui Eu não estou conseguindo tirar É vamos só Deixa o Antoninha Terminar de pichar aí Que é coisa feia Pichar né Mas dane-se Escolha o lugar da cidade Faça mais Depois eu faço Tirar uma foto Tirar uma foto Tirar uma foto aqui Tirar uma foto da Menina mais linda Da série aqui Só mexendo no MSN aí né É que aqui no Sims Ainda tem MSN Skype Skype aqui não existe ainda É então é isso pessoal Vou encerrar o vídeo Então é isso Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio Se inscreva no canal Dê o like Para divulgar meu trabalho Favorite Comente Se você tiver alguma dúvida Eu ia falar Comente um comentário Olha o português do garoto Comente se tiver alguma dúvida Assim Querer saber alguma coisa Não se esqueça também Se você tiver alguma dica De casa Fala aí E ainda o vídeo não acabou Eu estou encerrando A gameplay Mas continue assistindo Que vem a surpresa Que eu falei para vocês Então é isso E Falou É eu acho que vocês Vão olhar com aquela cara E curtam O vídeo final E curtam Tchau.